Marcelo Serrado é o Atormentado, sucesso de público e crítica. Não fique fora dessa. Dias 12 e 13 de novembro, no Teatro Margarida Esquiva Zapa. O Atormentado, com Marcelo Serrado. Informações 3202-4317. 230. Rádio Liberal FNP. 97,5 MHz. Sistema Liberal de Rádio. Rede Liberal FM. Sempre ligada em você. Mulha Liberdade, gente! É isso aí, galera. De volta com o programa Roda de Samba. Comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online. Meio dia e 32, um bom almoço pra você que tá reunindo a família, os amigos, fazendo aquele churrasco ao redor da piscina. Na beira do Igarapé, de frente pro mar, não importa. O importante é isso que você está aqui, nessa sintonia, que traz pra você, num domingo bonito como esse, os melhores sambas, os melhores pagodes. É o programa Roda de Samba. E eu já trago a música da Turma do Pagode, Camisa 10. Vamos juntos! Vamos juntinho! Quem souber pode cantar, tá? Já está em curso. Se um dia eu disser, que não te amo, é que eu te amo, ainda mais pode acreditar. Se um dia eu disser, que não te quero, é que eu te quero, o dobro ou mais. Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída, esse seu jeito meio louca. Me faz feliz, amor que vai durar, pra toda vida. Eu não me separo de você, mulher. Nem se aglomenece um dia me quiser. Se não é garcina eu vencer. Fico com você, fico com você. Se não passe a ir logo, eu vou camisa dez. Me cobrir de ouro da cabeça aos pés. Me acredite se isso acontecer. Fico com você, fico com você. Eu não me separo de você, mulher. Se não é garcina eu vencer. Fico com você, fico com você Fico passando com a cabeça até Fico com a cabeça aos pés Pelo antes disso acontecer Fico com você, fico com você Se o dia eu disser Eu te amo, eu te amo A vida mais pode acreditar Se um dia eu disser Eu te quero, eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar, não se mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Toma do favor Eu não me segura O de você, mulher Nesse acordo, ele se um dia me quiser Se na Mega Sena eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu vou camisa 10 Me cumprir de ouro na cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer Fico com você, fico com você Eu não me segura Eu não me segura Eu não me segura Eu não me segura Você, mulher Se na Mega Sena eu vencer Se na Mega Sena eu vencer Vencer Você, fico com você Fico com você Se no Barcelona eu vou camisa 10 Me cumprir de ouro na cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer Fico com você, fico com você Não tem jeito Já sou seu Camisa 10 Só dá liberal Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim Meu corpo clama por você